E aí pessoal, eu sou o Gesserc, muito bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos nessa, vamos resolver esse problema aí. Então a primeira coisa, logicamente, é você logar aí no Caixa Tem, insira seu CPF, sua senha, basicamente você sabe fazer isso, né? Vai te direcionar aí, direto para as ferramentas aqui do aplicativo. Posso ser que antes, pessoal, você entre na sala de espera, tá? Antes de chegar nessa página aqui, mas depois de terminar aí o tempo, você dando de cara com as funções aqui, as ferramentas do aplicativo, você vai clicar na primeira opção, auxílio emergencial, vai ser direcionado para o robozinho do aplicativo, onde terá que fazer aí, dar o primeiro toque para realizar aí o primeiro acesso, beleza? Bom, depois, você será direcionado para a vinculação do dispositivo ao seu CPF. Aí irá enviar o SMS para o seu celular, mas muita gente, pode ser que seja o seu caso também, não tem acesso a esse número. Por algum motivo, você não tem acesso a esse número mais para receber esse código e vincular o dispositivo ao CPF. Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em receber código, aí vai aparecer o lugarzinho para você inserir esse código. Você vai inserir vários códigos, pessoal, aleatoriamente, talvez cinco vezes, até não dar mais, beleza? Até não ter mais a chance de você inserir esse código. Depois disso, o que você vai fazer? Clique em voltar, beleza? Aí, provavelmente, vai te levar novamente para a página das funcionalidades ou ferramentas do aplicativo. Você vai clicar em auxílio emergencial novamente, ou pode ser em transferência. Clique em auxílio emergencial, vai te direcionar para o robozinho novamente. Você pressione para realizar o acesso e, em seguida, vai te jogar para um botão onde irá te indicar, direcionar para essa página aqui de confirmação de dados. Estando nessa página, o que você vai fazer? Clique em iniciar verificação. Em seguida, irá pedir para você marcar, em opções de múltipla escolha, alguns dados referentes a você, alguns dados pessoais, justamente como segurança para comprovar se realmente é você. Marque as opções certinhas, de acordo com os seus dados pessoais, e depois vá avançando aí. Em seguida, você será direcionado novamente para a página das funcionalidades ou ferramentas do aplicativo. Pressione aí em transferir, caso você queira fazer a transferência, depois, se for para fazer a realização de pagamentos, depois de fazer esse passo a passo, você também poderá ir receber dinheiro. Ou seja, você acabou de burlar aí o código de vinculação do dispositivo e consegue usar sem problema nenhum o aplicativo para fazer a transferência, pagamentos e também sacar o dinheiro no caixa eletrônico ou nas lotéricas. Bom, se por algum motivo você não conseguiu logar, pessoal, der algum problema durante esse processo, você vai fazer o seguinte, tá? Vamos lá, acesse aí as configurações do seu dispositivo, clique na opção aplicativos, pressione aí a opção do caixa tem, vem em armazenamento, limpe o cache e também limpe os dados. Beleza? Agora repita o mesmo procedimento que você fez com o aplicativo do caixa tem, o navegador Chrome instalado no seu dispositivo. Limpe o cache, vem em gerenciar armazenamento e faça aí a limpeza dos dados. Tranquilo? E agora para finalizar, acesse o seu navegador, de preferência o Chrome, tá pessoal? É importante que você utilize o Chrome porque é o mais apropriado aí para você fazer login e seguir esse passo a passo aqui que eu estou ensinando. Enfim, estando na página do Chrome, clique nos três pontinhos no canto superior direito, caso não apareça o pontinho, basta você fazer uma pesquisa no Google, clicar para pesquisar que os três pontinhos irá aparecer. Beleza? Depois disso, clique na opção histórico, limpar dados de navegação. Na opção do básico, marque as três opções aí que aparecerem. Período, marque todo o período, vem na opção avançado, marque todas as caixinhas aqui e depois de clicar em todo o período, pressione a opção excluir dados. Tranquilo? E uma última dica e não menos importante, é você atualizar o aplicativo. Então vou deixar esse vídeo aqui para te ajudar a fazer aí, seguir um passo a passo simples, rápido e fácil para fazer a atualização, tá? E depois de seguir todos esses passos, você faça login, clique na opção auxílio emergencial, realize o primeiro acesso, repita aí o passo a passo anterior. Se der o problema do código, como você não tem o celular para recebê-lo, então repita o procedimento que fizemos no início. Solicite o código, insira aí vários códigos aleatórios na opção que aparecer, até liberar aí para você voltar. Basicamente a mesma coisa, tá pessoal? Bom pessoal, então é isso, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para me ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo então, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus